Meu Benzinho Como fez um passarinho Que construiu seu ninho e depois abandonou Tem dias que espero na janela Imagino a sua volta e você está sempre bela Tu vens com teu andar todo parceiro Um vestido de bolinha e uma fita no cabelo É imaginação e desespero Essa menina me deixou, não teve apelo Mas ela foi embora e eu não sei qual a razão Eu sinto falta desse amor que foi E me deixou na solidão É imaginação e desespero Essa menina me deixou, não teve apelo Mas ela foi embora e eu não sei qual a razão Eu sinto falta desse amor que foi E me deixou na solidão Meu Benzinho foi e me deixou em desespero Só o meu peito sabe o tipo dessa dor Mas ela fez comigo como fez um passarinho Que construiu seu ninho e depois abandonou Meu Benzinho foi e me deixou em desespero Só o meu peito sabe o tipo dessa dor Só o meu peito sabe o tipo dessa dor Mas ela fez comigo como fez um passarinho Que construiu seu ninho e depois abandonou Tem dias que espero na janela Imagino a sua volta e você está sempre bela Tu vens com teu andar todo parceiro Um vestido de bolinha e uma fita no cabelo É imaginação e desespero Essa menina me deixou, não teve apelo Mas ela foi embora e eu não sei qual a razão Eu sinto falta desse amor que foi E me deixou na solidão É imaginação e desespero Essa menina me deixou, não teve apelo Mas ela foi embora e eu não sei qual a razão Eu sinto falta desse amor que foi E me deixou na solidão É imaginação e desespero Essa menina me deixou, não teve apelo Mas ela foi embora e eu não sei qual a razão Eu sinto falta desse amor que foi E me deixou na solidão É imaginação e desespero Essa menina me deixou, não teve apelo Mas ela foi embora e eu não sei qual a razão Eu sinto falta desse amor que foi E me deixou na solidão É imaginação e desespero Essa menina me deixou, não teve apelo Obrigado.